Os segredos dos sábios da antiga Índia ensinados por Sadhguru foram organizados em formato de curso de fácil manuseio. Não perca mais tempo. Comece hoje mesmo sua jornada de Yoga através dessa poderosa ferramenta de autotransformação. Clique no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Namaskaram Sadhguru, existe alguma conexão entre os pensamentos ou emoções em nosso sistema energético? Como emoções doces como o amor e a devoção impactam as energias de vida no organismo? Como, me desculpe, como emoções como amor e devoção impactam as energias de vida em um organismo? Então, existem duas abordagens para isso. Se você planeja participar, digamos que você queira competir, digamos que numa corrida de carro ou de moto, você tem uma máquina e você, você quer correr. Agora, o que você faz é, em primeiro lugar, preparar a máquina, preparar a máquina, preparar a máquina, para que no grid de largada você seja pelo menos uma das melhores máquinas por lá. Porque, caso contrário, não faz sentido, não importa o quão bom piloto você seja, você não vai a lugar nenhum. Então, preparar a máquina se torna muito importante. Então, é claro, dirigir. Outra maneira é você simplesmente vai para o seu escritório. Sua máquina, esse tipo de máquina. Mas você dirige com cuidado e chega ao escritório. Seu objetivo é cumprido. Você não precisa daquele tipo de máquina. Você não precisa daquele tipo de máquina que funcionará naquele nível. Você só precisa dirigir com cuidado, não bater em ninguém, chegar ao escritório e voltar para casa. Você sabe, uma roda está um pouco assim, portanto, você dirige com cuidado, sem danificar aquela roda. Sim, a maioria das pessoas estão fazendo essas coisas. Portanto, depende do propósito para o qual você está usando isso. Então, aqui, se você quiser ver isso como você e a máquina, você quer manter isso em um certo nível de desempenho em todos os níveis da vida, então, a primeira coisa é preparar seu sistema energético para que ele possa suportar qualquer tipo de golpe. O mais importante é que você prepare suas energias de tal maneira que qualquer tipo de dano que aconteça, tudo bem, elas não ficam perturbadas. Eu costumava fazer isso. Teste para algumas pessoas, desistimos dessas coisas hoje em dia. Surpresas. No sentido que, há um tempo atrás, nós fazíamos essas coisas. Você está andando. Alguém vem e, sabe, faz um barulho alto ao seu lado ou cria uma situação em que algo passa muito perto de você ou, sabe, no yoga, há um exemplo clássico de jogar uma corda e dizer, cobra? Então, quando isso acontece, o quanto suas energias forem perturbadas, lhe dirá o quão estável é seu sistema energético. Quando você é surpreendido, quando não está preparado para algo, como o seu organismo responde a isso? Ou é uma reação violenta, ou responde de uma certa maneira. Há uma história bonita. Posso contar uma história? Domingo à noite, não adormeço, ok? Havia um movimento espiritual que ocorria no centro da Índia em uma certa época. Um movimento muito intenso. Um guru com algumas centenas de monges. E as pessoas começaram a ir para o centro. Eles moravam na floresta, mas todos foram para lá. Naqueles dias, os movimentos espirituais não precisavam arrecadar fundos, porque os reis sempre apoiavam. Quando viam que alguém estava fazendo algo espiritualmente orientado, eles eram financiados e nunca questionados como administravam suas coisas, porque se entendia que isso era feito com a máxima integridade. Então, alguns dos ministros da corte estavam um pouco chateados com esse movimento, em particular, onde o guru havia desenvolvido seus monges de tal maneira que eles eram pessoas muito orgulhosas e fortes. Eles não se curvam diante dos ministros e dos cortesãos. Eles fazem suas próprias coisas. Quando você faz suas próprias coisas, muitos problemas, você deveria me perguntar. Então, essas pessoas pensaram, esses caras estão tirando dinheiro de nós, mas não nos escutam, eles fazem suas próprias coisas? Em momentos diferentes, no crescimento do Isha, as pessoas ofereceram ajuda condicionalmente, e nós sempre a recusamos, e por isso fizemos muitos inimigos, simplesmente porque não aceitamos a ajuda deles. Recusamos porque era condicional. Veja, tantas pessoas, pessoas maravilhosas doaram tanto dinheiro para que isso aconteça. Nós não escrevemos o nome de ninguém em nenhum lugar. Eu disse, eu não vou escrever seu nome, nem meu nome, em nada nesse lugar, que é considerado sagrado. Não. Amanhã, em algum lugar, se construímos um hospital ou algo assim, talvez escreveremos seu nome, mas em um lugar espiritual não vamos escrever seu nome. Mas, apesar disso, pessoas maravilhosas doaram. Todos os outros ficaram chateados. E se doarmos, podemos... Veja, estou atraindo toda a criatura aqui. O que quer que o pássaro faça, você deve perdoá-lo, ok? É o que ele sabe. Então, os ministros tentaram provocar o rei. Esses caras tiram o dinheiro de nós e não estão nos ouvindo assim, são tão arrogantes. O rei perguntou, eles fizeram algo errado? Eles tentaram encontrar isso e aquilo, eles não encontraram nada de errado. Mas eles disseram, esse não é o ponto, eles não se parecem com pessoas espirituais, parecem fortes, parecem bem alimentados e têm orgulho de si mesmos. Isso não é espiritualidade. Espiritualidade significa que eles devem se esgueirar o tempo todo, esgueirar-se assim. Essa é a nossa compreensão de espiritualidade, esses caras parecendo soldados. Então, o rei disse, ok, deixe-me falar com o guru. E ele chamou o guru. Então, o rei disse a ele o problema, esse é o problema que tem, os ministros estão me dizendo que devemos parar com todo o financiamento de vocês, porque vocês não se parecem com iogues. Vocês estão andando assim, eretos. Vocês devem andar assim, na frente de pessoas que lhe deram dinheiro. não se parecem com iogues. Então, o rei perguntou, veja, eu não entendo dessas coisas, mas estou lhe perguntando sinceramente, há algum trabalho espiritual acontecendo lá ou não? O guru disse, eu não quero dizer nada, porque essa pergunta surgiu em sua mente. Eu não quero dizer nada, mas você testa. Vamos testá-los, se a espiritualidade está acontecendo ou não, vamos fazer uma coisa, você vem comigo. Então, o rei colocou um disfarce para que ele não fosse reconhecido. O rei e o guru eram o pico do verão, então, geralmente, era costume as pessoas dormirem fora de suas casas, em seus jardins. Então, eles foram à casa do ministro e o guru pegou um balde de água e jogou. Ele estava dormindo profundamente em sua cama e jogou-a no rosto dele. O cara levantou-se, gritando e berrando, e sabe, insultando mães, irmãs, todo mundo, fosse quem fosse, que tivesse jogado essa água nele. E dali eles saíram em silêncio. E a outra pessoa, que era o conselheiro principal, eles foram à casa dele e ele também estava dormindo do lado de fora. ele estava dormindo com sua esposa ao lado e eles foram e jogaram água nele. Ele se levantou e começou a bater nela. Na mente dele, as coisas mais desagradáveis só podem ser feitas pela esposa. Ele começou a bater nela e a insultá-la. Então, o Guru disse, você venha. E ele o levou ao seu ashram, onde também todos os monges estavam dormindo do lado de fora. Então, eles foram e jogaram água em um cara. Ele se levantou, Shiva! Eles jogaram água em outro cara, Shambhu! Então, o Guru disse, essa é a diferença. Agora, nenhuma dessas pessoas está consciente, elas estão dormindo profundamente. Quando você joga água, como elas respondem? Não pode ser uma resposta cultivada, não pode ser uma resposta pretenciosa, ela simplesmente acontece. Então, essa é uma simples maneira. Então, essas verificações nós não estamos fazendo em você hoje em dia, porque nós temos um termômetro com o qual estamos verificando você de qualquer maneira. Sim, não fazemos mais tais verificações grosseiras. Nós apenas, você sabe, havia um termômetro, significa, os primeiros termômetros costumavam ser termômetros retais. Você tinha que se despir para verificar sua temperatura. Então, o termômetro se tornou, você tinha que abrir a boca e colocá-lo dentro. Então, eles começaram a fazer para a axila. Agora, a tecnologia está melhorando. Dessa forma, nós estabelecemos outros tipos de verificação para você, o qual não devemos lhe contar, porque você pode fingir. Se você tiver temperatura alta e quiser voar, se você tivesse uma maneira de controlar sua temperatura, jogar um pouco de água fria em você, tomar um sorvete. Fazemos isso quando nós íamos para a escola. Estou lhe dizendo, essas tecnologias... Estou com febre, febril. Hoje eu não quero ir, porque era uma partida de críquete à tarde em algum lugar na região. Se eu for para a escola, não poderei participar. Então, estou com febre, febril. Ei, vem aqui. Termômetro, porque meu pai é médico. Então, ir ao banheiro, pegar água quente, gargarejar e ir. Há maneiras de elevar a temperatura, há maneiras de reduzir a temperatura. Ok? Não faça isso agora. Você está colocando em risco a vida de outros. Não faça isso agora. 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 Amém. Maranam karunam, milanam maduram, smaranam karunam. Karunam karunam, milanam maduram, smaranam karunam. Shiva Shiva Sarveswaraya Shambho Shambho Mahadevaya.